E aí meu parceiro, posso desabafar com você mano? Demorou moleque, pode falar mano Então moleque, eu tô sofrendo Só que eu vou contar minha história em forma de melodia, tá ligado? Segura aí Tudo começou com um sorriso marcante Gesto, frases, olhares penetrantes Um amor eterno, marco a minha vida É uma atração diferente Eu tenho cura que ela me nasce, ela sente o mesmo Eu não sei, é realidade Eu só sei de uma coisa, meu amor é de verdade Mas a vida, o destino tá ligado, é assim Eu vacilei com ela, reconheço que perdi Mas no nosso namoro, já tá dado o checkmate Quem dera parceiro, se ela me perdoasse Não houve e-mail, mensagens e ela não responde Às vezes fica imaginando, será que de mim ela se expõe? Me evita, me finge até que não me conhece Me trata na rua como se fosse um moleque Em forma de melodia, expresso minha palavra Desabafo com amigos e afogo minhas mágoas Mas quando é um dia, a gente está junto Felizes como o Nuk, não ligando para o muro Por causa de buchicho, a gente terminou Aí parceiro Matheus, me ajuda pro papo É foda, meu mano, no bro da CD Mas se ela não te quer, tu também não vai querer Deixa ela pra trás, fica com a cabeça erguida Ainda mais do que é rodeado de novinha Esquece essa mina e parte para outra Estou com uma morena, te apresento uma loira Tira ela da cabeça e vê se não se esquece Meu parceiro fiel, ela não te merece Eu te apresento uma mina para ser o seu amor Pra tu se apaixonar como agora estou Moleque, tu é zica, tu é considerado Porque na boca das minas, você é bem desejado Através das minhas rimas, eu vim te falar Quando você tiver eu, ninguém vai te derrubar Hoje eu posso falar que isso é coisa do momento Tudo que tu sofre, eu já sofri primeiro Aquele rosto lindo, oicinho de princesa Era cheia de maldade, só tinha a mesma beleza Com toda essa história, uma conclusão saliente Não quero mais amor novinha, só queremos pente Essa história não é nossa, mas é baseada em fatos reais, tá ligado? Tamo junto Tchau